Sabia que qualquer remédio ou suplemento que você toma vai passar pelos teus rins? Um em cada cinco casos de insuficiência renal aguda é devido aos medicamentos? Justamente porque uma das principais funções dos rins é eliminar toxina, os resíduos, as substâncias tóxicas que circulam dentro do nosso corpo. Eles também vão retirar o excesso de líquido, filtrando sangue para produzir a urina. E além disso, os rins mantêm os níveis de eletrólitos, que são os sais do corpo equilibrados, e vão produzir hormônios que influenciam lá na pressão sanguínea, nos seus ossos e no seu sangue. E se alguma toxina lesar o rim, ele pode deixar de fazer o trabalho dele. Por isso que é importante saber se o remédio que você está tomando pode ou não prejudicar o teu rim. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Quais os dez tipos de remédios comuns que podem prejudicar os rins e podem fazer seus rins ficarem lesados? E o que fazer para que seus rins não sejam lesados? Mas antes quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma dica de saúde e bem-estar. E também espalhe esse conhecimento com teus amigos e familiares, porque se tratando da nossa saúde, é importante a gente compartilhar. Sabia que cerca de 10 milhões de brasileiros têm algum grau de insuficiência renal? E muitos nem sabem que tem. Então compartilhando você vai estar ajudando mais pessoas. Então compartilha e me conta, você cuida bem dos teus rins? Tem algum problema renal? E de que parte do mundo do Brasil você está me assistindo? É aqui de Itajaí, Santa Catarina? É aqui do Brasil? Me coloca o teu nome e a cidade de onde você está me assistindo, que depois com certeza eu vou lá te dar um olá. E como farmacêutica, precisava fazer um vídeo desses para a saúde renal. Porque muita gente está com problema renal, não sabe do que é e ainda continua tomando que estão destruindo ainda mais os rins delas. Alguns remédios podem danificar o seu rim, mesmo que sua creatinina esteja ótima. Que você esteja urinando bem e que você não tenha problema renal e nem sintoma nenhum. Agora, se os seus rins já estão danificados, esses remédios podem piorar ainda mais, chegando a precipitar uma insuficiência renal crônica. E você pode precisar de hemodiálise e até pode chegar a um transplante renal, se você não para hoje de tomar esses remédios. Mas quando você tem mais chances dos remédios lesarem os teus rins, quais os fatores de risco que a gente deve ficar atento? Se você tem insuficiência renal, se já é idoso acima de 60 anos, se você fica desidratado, se não toma líquido suficiente durante o dia, ou está com diarreia ou toma vários diuréticos, se você tem diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, coração fraco ou dilatado, se está com alguma infecção, é obeso, a obesidade aumenta o risco de insuficiência renal. Isso é uma coisa que pouca gente comenta nos vídeos. Colesterol alto, aquela pessoa que bebe muito, que vai lesar além do fígado, vai lesar o rim. Os alcoólatras têm um alto risco de desenvolver insuficiência hepática e também renal. Mas como eu falei, mesmo que você não tenha esses fatores de risco, mesmo que você não tenha problema renal, os remédios podem estar lesando os teus rins em silêncio, sem que você perceba. Então, eu separei nos dez piores. E o último é o que causa mais frequente problema renal na prática, então fica até o fim. O primeiro são os antibióticos. Várias classes de antibióticos vão prejudicar teus rins de diferentes maneiras. Os aminos glicosídeos, que é o mais tóxico, é a neomicina, a gentamicina e a micacina. Outra classe é a sulfas, por exemplo, o bactrim. Você pode produzir cristais que não quebram e bloqueiam o fluxo da urina. A vancomicina pode causar inchaço e inflamação nos rins, levando a insuficiência renal. E as quinolonas, como o ciprofloxacino. Quem precisa tomar ciprofloxacino frequentemente por infecção renal? Sabia que pode levar nefrite intersticial? E lembrando que você que tem problema renal, as doses devem ser reduzidas para não lesar ainda mais os rins. Agora o número dois. Você que está na farmácia toda semana comprando laxante, muito cuidado. Em geral, os laxantes são seguros para a maioria das pessoas. Claro que você vai desidratar os seus rins até lesar eles com o uso de laxante. Então já compartilha esse vídeo com quem você conhece e toma muito laxante. Então os laxantes podem desidratar tanto o teu corpo que podem levar a lesão renal. Número três, os antivirais. Você que está sempre com herpes simples, que tem herpes zóster. O médico vai te prescrever aciclovir ou valaciclovir. Sabia que eles podem causar inchaço e inflamação nos teus rins. E também podem fazer com que produza aqueles cristais nos teus rins, levando a pedras que não se dissolvem. Então muito cuidado. Aqui também se enquadra os antirretrovirais para o HIV, tenofovir, dinavir e outros que podem causar toxicidade nas células, túbulos renais. Então se você tem que tomar esses remédios, fica sempre bem hidratado, toma muita água. Número quatro, fibratos. Ciprofibrato, fenofibrato, genfibrosila. Que os médicos prescrevem para os triglicerídeos elevados. Em pacientes que têm algum grau de disfunção renal, esses medicamentos podem piorar a lesão renal e devem ser evitados. Remédio número cinco, remédio para gastrite e azia. Um estudo publicado no JAMA em 2016 indicou que os inibidores da bomba de próton, omeprazol, lanzoprazol e exomeprazol, podem estar ligados a danos nos rins se usados por um longo período de tempo. Descobriram que pessoas que usam esse tipo de medicamento cronicamente, tem um risco de 20 a 50% maior de doença renal, em comparação com as pessoas que não usam esse tipo de medicamento. E um estudo estabeleceu uma relação de causa e efeito. Quanto maior a dose, maior a probabilidade de problema renal. Então fique esse alerta, para você que toma omeprazol, pantoprazol por indicação do vizinho, da vizinha, que toma omeprazol quando está se sentindo estufado, sem indicação médica, por favor você tem que parar porque você pode estar lesando os teus rins silenciosamente, pode estar provocando um dano renal. Aí depois, daqui 20, 30 anos você vai ter problema nos rins e vai se lembrar, pô, eu vi aquele vídeo que aquela farmacêutica alertou que o omeprazol causava danos nos rins. Então compartilhe esse vídeo, quem toma omeprazol sem prescrição médica, está lesando o rin, está querendo terminar com os rins. Remédio número 6, remédios de pressão tipo inibidores de ECA. Quais são eles? Capitopril, enalapril, ramipril, losartana, valsartana, omesartana. Essas duas classes podem ser boas e ruins para os teus rins. Mas como que é isso, Ró? Eles agem na artéria eferente causando vasodilatação. Então, se você tem insuficiência cardíaca, tem hipertensão, diabetes, elas tendem a preservar a função renal e retardar a pedra nos rins. Mas quando a pessoa está muito desidratada ou tem influência renal terminal, esses remédios que antes serviam como um escudo para os teus rins, podem precipitar uma hemodiálise, além de poderem aumentar o potássio circulante no teu sangue. Então, nos últimos casos dos rins está muito ruim, o ideal é o médico retirar esse remédio. Então, se você toma algum desses medicamentos que eu falei para a pressão alta, mantenha-se muito hidratado. E o cálculo, para você tomar a quantidade de água correta ao longo do dia, você vai pegar o teu peso, por exemplo, você pesa 70 quilos, vai multiplicar por 30. 70 vezes 30, 2.100. Você precisa tomar 2 litros e 100 ml ao dia. Aí você vai estar bem hidratado. Esse é o cálculo da hidratação ideal do nosso corpo. Ah, só essa dica já vale teu like. Deixa o like nesse vídeo. Deixa o like só por essa dica. Vou deixar embaixo na descrição também, para você fazer o cálculo depois, para ver quanto de água você precisa ingerir por dia. Remédio número 9 são os remédios psiquiátricos, como o lítio. O lítio é dado para pessoas que têm transtorno bipolar e eles podem, sim, aumentar o risco de problemas nos rins. Se os níveis de lítio no sangue estão muito elevados, pode causar problemas renais. Outros medicamentos, como antipsicóticos, quetiapina, lanzapina, risperidona, em pacientes idosos, esses antipsicóticos parecem aumentar o risco de hospitalização por lesão aguda nos rins em duas vezes. Mas, claro, que se você toma esses medicamentos, por favor, não pare. Converse com o seu médico e mantenha-se hidratado se você toma algum desses tipos de medicamento. Agora, os top 3, os 3 que mais lesam os rins. Diuréticos. Os cardiologistas são campeões da prescrição de diuréticos. Tanto são bons para a hipertensão, quanto para a insuficiência cardíaca. Eles vão ajudar teu corpo a se livrar do excesso de líquido. Mas, às vezes, eles podem te causar desidratação, o que vai ser ruim para os teus rins. Por isso, muitas pessoas que chegam lá na farmácia, ah, eu quero desinchar, me dá um diurético que não faz mal. Faz mal, sim. Diurético precisa ser comprado com o monitoramento do teu médico e não porque você está um pouco inchado. Toma um chazinho de chapéu de couro, toma um chazinho de cavalinha. Vai te desinchar de uma maneira natural e não vai estar agredindo o teu rim. Então, remédios como a furosemida, hidroclorotiazida, indapamida e clortalidona. O número 9 são os contrastes. Por exemplo, você vai fazer uma tomografia com contraste. Melhor ter a certeza de que a tua função renal é boa antes de fazer o exame. O contraste odado, ele pode induzir a nefropatia por contraste. E não é só tomografia que usa contraste, não. A angiografia, cateterismo cardíaco, urografia escretora, todos eles usam iodo, que pode ser nefrotóxico. Agora, o contraste da ressonância é perigosa apenas em caso de insuficiência renal, que já está avançada. E o número 10 são anti-inflamatórios. Quando a gente pensa num remédio que ataca os rins, tem certeza que você pensou nos anti-inflamatórios. E você está coberto de razão. Os anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, natroxeno, diclofenaco, lideram uma lista de medicamentos que mais causam problema renal, devido ao uso pra qualquer coisa. Todo mundo que tem uma dorzinha, tem gripe, tem dor menstrual, toma a primeira coisa, toma um anti-inflamatório. Toma torcilax pra tudo. Eles são hoje na farmácia os campeões de venda. E sabe o que eles vão fazer no teu corpo? Vão reduzir o fluxo sanguíneo pros teus rins. E vão resultar em insuficiência renal e nefrite intersticial. O que é isso? Inflamação nos teus rins. O problema principal acontece, ainda, se você já tem problema renal e resolve lá comprar o anti-inflamatório. Nesse caso, você vai estar provocando uma falência renal aguda. E muitas vezes precisar de hemodiálise de urgência. E o risco aumenta a partir do terceiro dia de uso. Além disso, o uso a longo prazo em doses mais altas também monta o mesmo efeito. A doença renal relacionada a anti-inflamatórios, ela é inevitável. Então, você que toma, que corre na farmácia, qualquer dorzinha, toma torcilax que nem água, naproxeno que nem água, ibuprofeno, gente. Você vai estar causando uma lesão silenciosa no teu rim. Pare imediatamente. Você vai poder até ver na caixinha do teu anti-inflamatório, tem uma tarja vermelha escrito, prescrição médica. Precisa ter acompanhamento médico. E aí, se você tem problema renal e ainda chega na farmácia e pede pro balconista e não diz que tem problema renal e ele te indica um anti-inflamatório, você pode correr o risco de parar no hospital depois do terceiro dia e tá fazendo uma hemodiálise de urgência. Mais uma pergunta que me fazem. Tá, Rô, mas o médico me deu aspirina, porque eu tive derrame, infarto e aspirina é anti-inflamatório. Vai prejudicar meus rins na dose que o teu médico indicou? Pra esse tipo de caso, que é de 81 a 200 miligramas, não. Mesmo que você faça uso prolongado da medicação ou se você tiver função renal reduzida. Mas o abuso da aspirina, aquelas pessoas que tomam 500 miligramas várias vezes ao dia, durante vários dias ou semanas, além de te dar úlcera, vai lesionar teu rim e você pode precisar de uma hemodiálise de emergência. Compartilha esse vídeo com quem você conhece, que adora tomar anti-inflamatório pra qualquer coisa, pra febre tomar anti-inflamatório. Compartilha esse vídeo, você pode estar salvando uma vida. Mas quais os analgésicos são seguros pra pessoa com doença renal? Paracetanoide e pirona. Tem remédios pra osteoporose que lesa o rim, quimioterapia, remédio anti-rejeição de transplante, até suplementos. Como evitar a função renal? Não tome nenhum tipo de medicamento sem ser prescrito pelo teu médico, nem mesmo suplementos. Alguns suplementos como cromo, creatina e ombina podem prejudicar um rim que já tá com problema. Então, cuidado redobrado. Evite ficar desidratado. Toma bastante líquido, pra que teu rim possa se livrar de todas as toxinas que tem no teu corpo. A desidratação é um fator muito conhecido pra insuficiência renal, pois vai fazer com que o medicamento, ele fique muito concentrado e permaneça no teu corpo por muito mais tempo. Evita tomar álcool quando você estiver tomando medicamento, pois o álcool vai levar à desidratação, aumenta a pressão arterial e você vai estar colocando em maior risco, em maior potência de problema renal. E se você tem pressão alta, controle sempre a sua pressão. Vá lá na farmácia e peça pra ferir a pressão. Tanto a pressão alta quanto a muito baixa também lesam os rins. Se você tem diabetes também, a tua glicemia tem que ficar controlada pra evitar problemas nos rins. E se você já tem problema renal, passa no seu nefrologista com certa regularidade. E é sempre bom lembrar que quem tem problema renal não deve ingerir carambola. Deve evitar comer a carambola. tanto o suco quanto a fruta. A carambola tem uma substância de nome carambocina, que é neurotóxica se você não consegue excretar ela pelos rins. Então, dessa forma, ela pode te intoxicar, causando vômito, soluço, fraqueza, agitação, convulsão e pode levar à morte. Então, evita a carambola. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre os remédios que lesam os rins? Lembra de compartilhar pra que mais pessoas tenham esse conhecimento. E agora eu vou te deixar dois vídeos aqui pra você assistir, que eu tenho certeza que você vai amar. Lembre-se de se inscrever e ativar o sininho pra toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, pra você ter uma saúde fantástica indo mais à natureza e menos à farmácia, o YouTube possa te notificar. Te agradeço demais por assistir até aqui. Um beijo da Rô. Até a próxima dica.